1, 2, 3, 4, 5 O salto não lava o pé Não lava de bela pé Não lava a cor pra você Não pega o que é Que chule, que chule Não pega o que vai ser No tempo, no tempo, no tempo Não pega o que é Que chule